Queridos amigos, é um enorme prazer estar de volta com a segunda edição do projeto Arte no Consulado. A partir de hoje, vamos voltar a apresentar um artista brasileiro por mês, residente aqui na Flórida, que irá expor sua obra em espaço de destaque aqui no Consulado, como vocês podem ver. E neste mês de setembro, em que comemoramos a independência do nosso país, nada melhor do que trazer essa artista maravilhosa, que tem uma temática bem brasileira, para reiniciar o projeto. Clara Piquet, natural de Minas Gerais, é autora da coleção Terra Brasilis, que tem como inspiração a população indígena brasileira. Sou Clara Piquet, artista plástica brasileira, moro aqui no sul da Flórida há quase sete anos. A série mais importante que eu desenvolvi, o projeto mais importante que eu dei o nome de Terra Brasilis, ela surgiu em 95, começando a pesquisar as tribos indígenas do Brasil. Brasil, e eu fiquei encantada com a dor do tribal, com a pintura corporal, e basicamente eu executei quase 60 retratos, e que foram à Brasília, nas comemorações do quinto centenário, onde eu fiz cinco exposições, participando desse evento maravilhoso. e fiquei até muito conhecida a partir disso.